TVC Emprego no Ar. Preste bem atenção. Segura um pouquinho, diretor. Antes da gente ofertar aí as oportunidades, eu tenho caminhado muito pela região central, conversado com os empresários, né, Helen? E um dos pré-requisitos que as empresas estão determinados não abrem mão na hora de contratar, ó, preste bem atenção, é estar respirando. Você que está respirando, né, Helen? A Helen está aqui, daqui a pouco a Helen vai falar aqui, está contratando, precisa de vendedor. Se você está respirando, já, olha, já é uma boa qualificação. Força de vontade, desejo de trabalhar, opa, opa, segura. Segura porque está difícil. Opa! Está cada vez mais difícil te encontrar essa pessoa. com força de vontade e que queira trabalhar. É, meus amigos, quando a gente fala aqui, vocês acham que estou exagerando, mas conversa aí, dá uma palavrinha com os empresários, com os comerciantes. E não é salário ruim, não. Não é salário ruim, não. Então, tem tique de refeição, tem ajuda de custo, tem o plano de saúde. Hoje, o povo não quer saber de trabalhar mais não, meu amigo. Estou te falando. Hoje, o pré-requisito para se conseguir trabalhar é estar respirando, já está de bom tamanho. Ter força de vontade e querer trabalhar, amarra no laço porque está difícil. Mas vem comigo porque vai estar chegando agora as oportunidades de emprego para esta terça-feira. E abrindo aí as oportunidades, consultora de vendas. O salário? R$ 1.567,00, mais R$ 156,70,00. Ah, é benefícios? Não, é um plus. É isso mesmo. Salário R$ 1.567,00, mais R$ 156,70,00 de plus aí nesse salário. Então, se você, mulher, quer ser consultora de vendas, preste bem nos requisitos. Ensino médio, boa comunicação e disponibilidade de horário. Se você tiver experiência em vendas, será um diferencial. Mas se você tiver disponibilidade, uma boa comunicação, a oportunidade é essa. Fone para contato. 6799214-1194. 6799214-1194 para consultora de vendas. Vira a página. Chegando agora, faxineira. Isso mesmo. Para faxineira. Faxineira, né? O salário? R$ 1.400,00. Telefone? O DDD é 14, tá? 997204145. 997204145. Faxineira. Ser maior de 25 anos, ser comunicativa e que seja pró-ativa. Gente, anota-se telefone e pode chamar no WhatsApp porque o DDD é 14. E por lá, você já agenda uma entrevista, já manda o seu currículo, já bate papo lá com o Pedro, que ele vai estar te aguardando. Então, se você quer trabalhar como faxineira, o salário é R$ 1.400,00. Atenção, hein? Caixa. Valor do salário, R$ 1.580,00. Isso aí, obrigado. Opa! Essa aí, dá uma segurada aí nessa, dessa aí que eu já falo, diretor. Isso. Eu quero falar de uma oferta de emprego para a Caixa no valor de R$ 1.580,00. R$ 1.670,00, R$ 2.105,00, R$ 2.600,00. Anota aí, R$ 2.105,00, R$ 2.600,00. O salário é R$ 1.580,00. Agora sim, diretor. Essa aí entrou agora. Farmacêutico. O pessoal da Sete Farma está precisando de farmacêutico formado. Olha o valor do salário. R$ 4.200,00. Você vai mandar o seu currículo para o 67991855418. Se você é farmacêutico formado, claro que vai pedir a sua experiência com o currículo, diploma, Sete Farma está contratando. R$ 4.200,00 para farmacêutico. 991855418. Está certo? Essas e outras oportunidades de emprego já estarão daqui cinco minutinhos em nosso portal RCN67. Sete.